O evento lead do Facebook, aonde você coloca esse evento? Nessa página aqui, é uma página de obrigado. Olha só o que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho uma página, peraí, peraí, peraí. Aqui, e-book, tá? Ela oferta um e-book gratuito. Poderia ser um e-book, um guia, um vídeo, enfim, alguma coisa gratuita. Quando se cadastra aqui, a pessoa é apontada para outra página, para outro URL, tá? Vai mudar aqui, ó. Mudou. Muito obrigado. Ou seja, só quando a pessoa chega aqui, é que eu tenho certeza completa, total, absoluta, de que ela deixou o nome dela aqui na minha lista. No caso, na lista desse produto aqui. Então, é aqui, nessa página, muito obrigado, que deve entrar o famoso evento lead do Facebook, tá? Então, lembrando que lead é um evento nativo do Facebook, tá? Não é evento personalizado, não. É evento nativo, tá bom? Então, vamos lá. Já estou com o código pronto aqui, tá? Você vai preparar o teu código. Tem até um outro jeito de botar esse código, que, enfim, fica um pouco mais curtinho, tá? Mas, enfim, os dois vai dar no mesmo. Vamos lá. Eu vou... Aqui, ó. Eu vou editar essa página feita com o WordPress Elementor, né? Já deu para perceber. E eu vou editar essa página aqui. Preciso colocar esse código em algum lugar, tá? Só para te confirmar. Eu vou... Eu estou usando... Eu tenho uma extensão no Chrome que me mostra se tem pixel na página. E tem. O pixel em questão é esse aqui, ó. É o 4462, tá? Esse aqui é um outro pixel de conta de anúncio pessoal, que está aqui só por segurança, backup, alguma coisa assim. Mas esse aqui, 4462, é o que estamos em questão agora. Então, vamos lá. Eu preciso colocar esse código em alguma parte aqui. Como é que, via de regra, eu faço? Eu procuro um elemento chamado HTML, tá? E jogo em... Assim, não vai fazer a mínima diferença. Qualquer canto, tá? Aqui, assim, embaixo do 1. Não vai fazer diferença. Bota em qualquer canto aí. Então, eu vou botar aqui em cima aqui, para ficar mais fácil de ver. Cliquei nele e pronto. Aqui eu colo o código HTML, que é o código lá do evento lead. E vou atualizar. Depois que atualizar, eu vou voltar na página. Atualizo ela e vai ter que acender mais uma coisinha ali, ó. Ó, tinha 436 agora. Vamos ver quem acendeu aqui, ó. Acendeu evento lead aí, tá bom? Então, por enquanto, está certo. Agora, tem uma outra coisa que eu tenho que fazer, ó. Que é o seguinte. Na página de captura, que é... Peraí, peraí, peraí. Essa aqui, ó. Essa é a de captura. Aqui é o layout de edição dela. Lembrando, estou usando o Elementor. Se você está voando aonde eu estou... Caraca, tu está onde, velho? É porque você não conhece Elementor, você não conhece o WordPress, tá? Aliás, já passou da hora de você conhecer. O WordPress é o CMS usado aí, no mínimo, 30... Bota 40% do site do planeta. Bom, se o teu site for feito com outra plataforma, aí você tem que colocar os códigos lá de outro jeito. Mas aqui é essa molezinha que você está vendo por aí. Então, vamos continuar aqui. Preciso colocar nessa página aqui também, ó. Um... Eu vou colocar um outro evento. É... Eu vou... Eu vou chamar de evento personalizado. Ahn... Deixa eu ver. E-book, tá? Eu vou chamar de e-book. Lógico, você que está vendo esse vídeo, que tem um pouquinho mais de conhecimento, vai falar... Pô, mas eu posso fazer por convenção personalizada. Pode. Eu posso botar um outro evento nativo do Facebook anterior. Pode. Mas aqui, eu estou arbitrando botar o evento personalizado. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Pegar aqui, ó. Eu tenho já um modelinho, que é o evento personalizado. Eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V. E esse, eu vou chamar de e-p-tracinho... Ahn... Vou chamar de captura e-book. Cara, eu não gosto desse termo captura. Nossa, eu acho horrível, cara. Captura e-book. Eu acho... Nossa, tosco isso. Então, vamos lá. Eu vou usar só e-p-e-book. E aí, aqui eu boto... Tá vendo? Tudo que eu faço já é prontinho. Moderadinho. Eu não fico refazendo a roda um bilhão de vezes, não. Tá bom? Por isso que eu faço rapidinho aqui as coisas. Graças a Deus. Vou copiar o código do pixel. Colo aqui. E pronto. Agora sim, eu tenho o código de evento completo, tá? O pixel em cima com o evento aqui embaixo. Show de bola. Vou copiar essa bagaça aqui. Porque eu vou precisar colocar ela onde? Adivinha? Aqui, ó. Na página de... 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 Captura, né? De oferta desse e-book aí. Mais uma vez. Puxo um elemento h. HTML. Jogo pra onde eu quiser. Não vou fazer a mínima diferença. Eu vou... Eu vou até fazer, gente. Eu vou... Eu vou botar aqui em cima. Eu vou chamar mais uma colunazinha. Mais uma linha. Própria. Uma coluna única. Agora sim. Vamos lá. Opa. É aqui, ó. HTML. E... Jogo essa bagaça pra cá. Show. Clicou aqui. Eu venho aqui e colo. Salvei, tá? Vou atualizar. Quando eu atualizar... Quando for ver o site, né? Quando for ver a página de captura... Vai ver que ele vai acender ali um chamado EP. Aqui, ó. EP e-book. EP e-book. Então, pronto. Fechou o ciclo. Agora eu tenho... Peraí. Pronto. Fechou. Eu tenho agora as únicas duas páginas que eu preciso pra fazer uma campanha de conversão e otimizar pra um evento de conversão do Facebook. Quais são as páginas? A de captura, tá? Essa página aqui eu já peguei pronta. Só botei o código e vou gerar tráfego pra ela. Beleza? Que evento que tem aqui? É um evento personalizado que eu chamei de EP e-book. Você pode dar o nome que você quiser. Jóia? E aí eu sei que quando a pessoa se cadastra aqui, ela vai pra... Ela vai pra essa página aqui. Pra essa outra URL. Que tem lá um outro evento, tá? Que aí já é evento nativo do Facebook. É o lead. Ou seja, tá mais que pronto aqui pra eu começar a jogar tráfego pra cá e ou otimizar ou colocar como evento de conversão esse aqui, o inicial, que é o chamado EP e-book, ou já atacar direto pro evento nativo do Facebook, que é lead. Ok? Maravilha, então. Aula finalizada. Resumindo, o que eu te ensinei foi. Qual é o jeito, o lugar correto de você botar o código de conversão pra lead no Facebook. Lead, tá? Numa outra aula, fica ligado aí que eu vou falar onde você vai colocar o código de purchase. O raciocínio, cara, é igual, idêntico. Tipo, ctrl-c, ctrl-v, tá? Só que ao invés de eu absorver o e-mail de alguém e jogar pra uma página de obrigado por deixar o e-mail, eu vou absorver o pagamento de alguém. Alguém vai comprar alguma coisa e eu vou apontar para uma outra página que vai ser a obrigado venda. Ou seja, se você entendeu esse raciocínio aqui de obrigado isca digital, obrigado recompensa digital, obrigado e-book, obrigado vídeo. Enfim, dá alguma coisa pra uma pessoa pedindo e-mail e em seguida joga pra uma página de obrigado, você vai entender no próximo vídeo que eu vou soltar aqui no canal o raciocínio do evento lead, perdão, do evento purchase, do evento compra, que é o que? Você vai jogar, né? Aqui eu não tenho pra te mostrar isso, que seria a página de vendas, tá? Desse produto, não tá pronta ainda, mas seria, desculpa, seria você colocar, jogar a pessoa pra página de vendas, ela chega lá, pum, compra e aí você aponta pra página de obrigado. Adivinha aonde vai entrar o código, o evento de obrigado por chase? lá na página que configura, que concretiza, que caracteriza que a compra foi feita, na página de obrigado venda, tá bom? Então, marcha a frente aí, eu já vou soltar esse vídeo aqui pro canal. Se quiser ver passo a passo, é só tacar o dedão nesse sininho aí, se inscrever que você vai ser notificado. Por enquanto é isso, abração, paz e luz. Opa, opa, peraí, peraí, já ia esquecendo o jabá, né? Olha só, se você tem interesse, assim, em aprender de forma correta como fazer anúncio no Facebook e outras plataformas, como Instagram, Google, YouTube, etc. E também, além, Globo.com, Terra, InfoMoney, veja o Always, Sebrae, pequenas empresas e grandes negócios. Cara, se você quer aparecer em sites como esse aqui, esses aqui, Facebook, Instagram, enfim, se você quer conseguir clientes nesses campos aí, a tua solução é o chamado Guia do Tráfego. É um treinamento que eu já tinha desde 2017, eu simplesmente, como é que eu vou dizer? Eu, cara, eu destruí ele, destruí, joguei fora e estou fazendo tudo do zero. Não tem previsão de quando vai ficar pronto, mas se por acaso te interessou, acessa esse endereço aqui que vai estar abaixo do vídeo, clica nesse botãozinho amarelinho aqui, ó, e espera pra você falar comigo no WhatsApp. Vem pra cá e fica na lista de espera. Me passa teu nome, me passa tua cidade e quando houver disponibilidade, eu vou te avisar em primeira mão, tá bom? Agora sim, paz e luz e te vejo no próximo vídeo.